Música Em Castelo do Piauí, a 190 quilômetros de Teresina, estudantes da rede estadual são transportados em Paus de Arara. O Política Dinâmica foi até o município e flagrou a situação enfrentada por alunos da unidade escolar Francisco Salles Martins. O dono de um dos carros, Paus de Arara, que presta um serviço de transporte escolar, tentou explicar. Febrou um carro aqui, já está juntando aqui, duas linhas numa, não é feito esse jeito aqui. Por isso que eu acho que essa gravação de hoje foi comprada a peça do carro, que aqui não tem, ele tem que pedir Teresina. Quando a peça chegou... Vamos gravar isso, eu paro de mim gravando. É rapidinho, é rapidinho. Vocês estão pegando uma coisa que está juntando duas linhas, só numa. Aí vocês estão gravando uma reportagem que vai sair, que não condiz o que acontece todo dia. Isso aqui não é todo dia, é só hoje. É só hoje, porque o carro quebrou, o carro está quebrado. Entendi. Aí o carro quebrou, os alunos estão na cidade, a gente é obrigado a levar os alunos. Entendi. Então normalmente, todos os carros são... Aqui é de duas linhas, que você está juntando numa linha só. São duas linhas, está juntando numa porque o outro carro está quebrado. 40 km para a localidade de Barreira, não é isso? 10 km para a localidade de Barreira. Entendi. Então lá não tem como rodar ônibus para lá, devido a passagem molhado também. São quantas passagem molhado que pede aqui para lá? São três. Três. Três passagens molhados. Para rodar ônibus para lá, não roda, não tem como vir estudar. É exceção que existe, exatamente na linha, mas as outras tudo é carro fechado. O senhor trabalha há quanto tempo em outras escolas? Quanto tempo eu trabalho há muitos anos também. Muitos anos, não é? Exato. Sempre nessa escola aqui? Sempre nessa escola. Só que eu estou te dizendo, hoje é exceção que o outro carro quebrado está juntando duas linhas numa só. O senhor está levando quantos alunos aqui? Por conta desse problema. Porque os alunos que é da linha desse carro aqui, os alunos cabem todos embaixo. São cinco alunos, cabem todos embaixo. E cabem em dupla, né? Cabem em dupla, cabem todos embaixo, inclusive. Ah, entendi. Uma coisa interessante você falar no reportagem. Olha, esse aqui, a gente vê que faz assim. São esses alunos verdinho, de farda branca. São cinco alunos, eles cabem todos cinco embaixo. Entendi. Agora eu estou levando os outros de outra linha porque o carro lá deu para abrir. Ah, tá certo. Entendeu? São o VIC do 7, que é de tempo entregado. Esses vão todos embaixo. O carro fechado. Agora hoje está levando os outros alunos porque o outro carro quebrou. E o outro carro é de quem? O outro carro é meu também. É do senhor também. Então tem dois veículos na rota, né? Dois veículos na rota. Meu nome do senhor? Marlon. Marlon, né? Obrigado, seu Marlon. Olha só. Aí, pessoal, essa é a realidade aqui de Castelo do Piauí. Alunos sendo transportados de pau de arara. A gente conversou com o seu Marlon, ele que faz o transporte desse aluno. Ele argumenta que essa não é uma realidade de todos os dias aqui em Castelo. Diz, inclusive, que o carro, outro carro que ele faz o transporte de alunos quebrou e que, por conta disso, o veículo está emplotado. Vai para uma localidade chamada Barreiro, que, segundo ele, fica a 40 quilômetros aqui da cidade de Castelo do Piauí. Mas o carro dele não é o único a fazer esse tipo de transporte. Existem outros com as mesmas características. Aqui tem outro veículo pau de arara flagrado pela nossa equipe de reportagem. Não é o único carro aqui, ó. Outro veículo pau de arara transportando alunos em Castelo do Piauí. Diferente da versão que nos foi dita pelo seu Marlon, que era o único carro. Então, parece não ser a realidade, já que temos outros veículos também fazendo o transporte de alunos. Essa é a unidade escolar Francisco Salles Martins, na cidade de Castelo do Piauí. O Política Dinâmica veio até Castelo do Piauí flagrar aqui a saída dos alunos dessa unidade escolar do Estado. E essa é a realidade. Pelo menos dois veículos pau de arara flagrados pela reportagem do Política Dinâmica. A reportagem seguiu um dos carros pau de arara por uma estrada de terra. Com o veículo lotado de estudantes na carroceria e muita poeira, o motorista do carro dirigiu em alta velocidade para fugir da nossa equipe. E um carro pau de arara que vai cheio, lotado de estudantes na carroceria, lotado de estudantes na caçamba. O Política Dinâmica vai acompanhando essa situação. Não descaso na educação estadual aqui no município de Castelo do Piauí. Na escola, servidores contaram ao Política Dinâmica que em alguns períodos do ano, nem mesmo pau de arara teve. E alguns alunos da zona rural desistiram de estudar pela falta de transporte. A diretora da unidade escolar, Francisco Salles Martins, Fátima Damasceno, chegou à escola, recebeu nossa equipe de reportagem, mas não quis gravar. Ela explicou algumas situações, admitiu realmente a existência de alguns veículos pau de arara fazendo transporte de estudantes, mas quando a gente pediu para gravar, ela pediu um instante, saiu para falar ao telefone, disse que iria falar com uma superior e ao retornar disse que a superior pediu para que a nossa equipe de reportagem procurasse a Secretaria Estadual de Educação para falar sobre essa situação. E ela não quis, portanto, falar com a nossa equipe de reportagem. Por meio de nota, a Secretaria de Educação do Piauí informou que a empresa responsável pelo transporte escolar dos alunos da unidade escolar Francisco Salles Martins será notificada por não estar cumprindo com as obrigações contratuais. A Seduc informou ainda que uma nova licitação do transporte escolar está em fase de finalização. Essa licitação vai resolver qualquer problema que ainda porventura existe no Estado. Então, nós tivemos, no início do ano, uma questão que envolvia algumas determinações do Tribunal de Contas que acabou gerando alguma negação de serviços em algumas localidades. Depois, nós tivemos ainda, não podemos negar, tivemos uma operação da polícia que também colocou em xerque alguns contratos, onde a Secretaria teve que esperar também um posicionamento do aparato jurídico do próprio Estado em relação à continuidade desses contratos para esses serviços poderem operar. Mas, enquanto só existem as promessas, quem precisa estudar tem que enfrentar o desconforto, a poeira e o perigo dos paus de arara. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.